Hoje eu tô aqui invernizando o chaveirinho, olha só Começando a... fiz a tabinha aqui, ó, pra colocar o chaveirinho Aí... olha só Aí eu vou tá invernizando todos aqui Tô mostrando aqui pra vocês aqui o procedimento aqui, certo? Olha só como fica bacaninha, olha Depois eu vou tá mostrando aí como tá invernizando, beleza? Olha só Olha só aqui os marrequinha, olha Esses aqui são mais especial ainda, pessoal, olha Feito em alumínio, beleza? Olha só, mais aqui, ó Olha, novo modelo de jacu, olha Esses aqui é que fica bacana, olha Esse... esse modelo ficou lindo demais, olha Esses aqui já tão invernizados, certo? Só tá esperando aí secar Não era só... Isso acho겠어 Pode ter agora... Que a gente não secava Điea lá pra... Nem aqui, né? SôniaDewesar A verdade é uma dele que ficou bacana, tá? Gente... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, muito obrigado aí.